Salve rapaziada, sejam todos muito bem vindos ao canal Royal Pesca, eu sou o Fábio e hoje eu vou mostrar para vocês um kit que eu levo na minha tralha de pesca na realidade esse kit aqui já apareceu no canal e o pessoal andou me pedindo para mostrar mais detalhadamente e a aplicação que eu tenho para esse kit aqui hoje eu vou mostrar rapidamente utilizando aqui numa carretilha e num outro vídeo ele vai aparecer de novo na sequência desse vídeo eu vou mostrar uma outra forma de usar bom o estojo aqui como vocês podem ver é de um estojo de som daquelas frentes de som mas você pode fazer também em estojo escolar ou algum outro algum outro estojinho aí que acomode as suas ferramentas bom vamos começar aqui eu vou começar falando de alguns itens depois eu vou dar uma opção para vocês aí poder substituir eu tenho aqui um pequeno multitoo está até desmontado ele é bem safadinho na realidade eu uso o alicate e essa parte aqui ó está toda desmontada eu tive que desmontar as peças estão guardadas aqui dentro e aí não cabia no lugar eu tive que desmontar para poder usar uma das pontas tá isso aqui eu comprei em loja de pesca mesmo não é caro não então como ele dobra às vezes você precisa de uma pontinha para segurar uma uma porca ou alguma coisa da carretilha então fica junto aqui eu tenho aqui é algumas peças das minhas carretilhas essa aqui ó vem uma chavinha e umas buchas da das carretilhas shimano então dessa desse lado aqui da dessa chavinha deixa eu tirar aqui para vocês poderem ver uma parte da chave vem uma uma chave de fenda e aqui do outro lado uma chave não sei se é estrela mas vem uma chave para você soltar ali eu vou mostrar aonde que você usa aqui mesma coisa só que é para a carretilha da marca abu garcia diferentemente ela vem duas chaves e buchas buchinhas também aqui eu tenho uma canetinha uma caneta com óleo wd-40 aí para você aplicar você aperta e ela vai liberando o óleo aos poucos se você não encontrar o que você pode fazer algumas carretilhas vem essa bisnaguinha de óleo essa aqui é da shimano vem nas carretilhas da marca ou então você comprar algum potinho ou achar algum potinho e colocar um pouco de óleo então se você fizer por exemplo dentro do estojo não tem problema você usar um potinho um pouquinho maior vai vai dar certo também ou ainda ó óleo da abu garcia também dá certo uma outra opção que ainda você pode colocar ó você pegar uma seringa e colocar graxa dentro ou um outro potinho essa aqui é da fish master eles vendem produtos aí para parte de manutenção vende alguma coisa de peça de reposição para carretilha então eles têm lá no site deles isso daí eu tenho aqui também ó essa caneta que na verdade ela vem dois bits né duas pontas para chave philips e chave de fenda então nas duas extremidades da caneta você tem essa opção isso aqui é uma caneta importada mas o que você pode fazer usar aquelas ó aquelas chavinhas daqueles kitzinhos que vende em loja de 99 é bem baratinho e não deixa nada a desejar você substitui tá para vocês terem uma opção aí para montar o kit então no caso da caneta substitui aqui pelos seus potinhos aqui que você vai encontrar e vai substituir bom o que mais que eu tenho aqui eu tenho uma pinça com a ponta bem fina certo isso aqui eu uso para trocar e regular a frição da carretilha aqui vou mostrar para vocês e tirar a cabeleira também tenho aqui uma ponta que eu fiz ó você pode ver que é uma caneta normal uma canetinha aí eu afiei um um arame tá um fio aqui grosso bem afiadinho esse aqui eu deixo com a tampa para não me machucar e eu fiz um outro também com a ponta curva isso aqui esse com a ponta reta me serve para tirar é... tanto cabeleira ou sujeira da carretilha e esse aqui para ajudar a soltar as cabeleiras da carretilha isso aqui é uma chavinha que eu uso ali para soltar a estrela vou mostrar e uma... e uma lima isso aqui é uma lima de 4 polegadas bom de que forma que eu aplico isso aqui na carretilha eu... essas chaves eu utilizo tanto para soltar a estrela ou para fazer uma manutenção de emergência lá durante a pescaria que eu vou usar tanto as chaves que vem na carretilha ou essa chave aqui que no meu caso serve para todas as carretilhas que eu tenho é essa chave aqui você também pode usar é óbvio as chaves originais lá que vem na sua carretilha as buchas elas ficam aqui certo então a pinça eu uso para trocar essas buchas é bem difícil colocá-las aqui e eu já tive que trocar durante a pescaria e eu usei essa pinça aqui ou então para você mesmo fazer a regulagem das buchas não há necessidade porque a regulagem ela é facilmente feita com com os dedos aqui mas é mais realmente para troca eu já precisei trocar durante a pescaria e a parte de óleo se a carretilha estiver arremessando pouco você vai pôr óleo aonde? aqui e lá do outro lado você tira o carretel e põe no seu rolamento do lado de cá que são os rolamentos responsáveis aí pela liberação do carretel beleza pessoal uma dica aí para vocês bem rápida só mostrar um kit eu sou realmente eu sou um pouco aficionado por kit gosto de montar os meus kits aí para minhas pescarias bom o que eu tenho para vocês para mostrar para vocês é isso nesse vídeo eu realmente espero que vocês tenham gostado se você gostou compartilha deixe o seu like está chegando agora no vídeo se inscreva para receber os meus próximos vídeos eu vou ficando por aqui e até a próxima valeu tchau